Olá galerinha! Bom, hoje estou aqui com a Ana, com o Fabinho, que eu não sei onde ele está, e a Caminha, e a amiga. E o que você vai fazer? E hoje a gente vai fazer uma competição de pedalinho, galerinha! Olha lá, que ele está já esperando a gente ali, o pedalinho. Duda! Então galerinha, vai ser assim, a gente vai ver qual pedalinho chega primeiro, eu vou filmar o todinho pra vocês. Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal, acaso no seu inscrito, e também não se esqueça de ativar no sininho da noite, que são, pra não perder nenhuma novidade que eu vou te guardar. Então bora lá! Você que libera? Oi? Vem cá pegar o colete. Vem cá pegar o colete, vamos lá. Eu quero o amarelo, eu quero o amarelo, eu quero o amarelo, eu quero o amarelo. Tudo é certo. Duda, você explicou qual vai ser a competição? Ana, você vai participar da competição? E aí, Camila? E aí, Fabinho? E aí, Duda, qual vai ser a competição mesmo, hein? Olha o meu carro! Duda, qual vai ser a competição mesmo? A competição vai ser qual chega primeiro, a gente já tá Mas chega aonde? É, chega aonde? É, chega aonde? Lá naquela corda lá, ó. Tem que sair e chegar naquela corda. Quem chegar na corda primeiro... Ih, gente! Quem chegar e voltar? Ó, tem que ir na corda e voltar. Quem chegar lá na corda e voltar, chegar aqui primeiro ganha, tá bom? E galerinha? Não, eu não. Galerinha. Galera. E galerinha, eu e Ana, a gente vai pedalar e mamãe vai ficar aqui? Não, eu vou pedalar, você fica com a Ana lá e eu pedalo aqui. É, eu vou ir e você vai lá. Tá. Você fica controlando, Duda, direita e esquerda, pode ser? Olha, rapaziada! Olha aí, Fabinho, calma! Aqui no meio vira pra direita e esquerda, eu saí só pedalar pra trás. Trás. Não tá indo, moço. Ah, tá! Ai, gente, eu tô com a minha chinela. Peraí, moço. Segura o meu chinelo, por favor. Segura aí pra mim, por favor. Ana, você me ajuda, hein? Eu te ajudo. Nossa, esse é maior, é mais pesado. Peraí, Fabinho. É mais pesado. Ó, tem que ver onde vai ser o ponto de partida, ó. Tinha que ficar os dois juntos aqui, pra poder chegar até lá juntos, entendeu? Ai, a gente tá girando, só. Tá rodando. Assim que o barco da Duda desempacar. Pedala. Peraí. Vamos, Duda. Pedala. Ajeita. Ó, ajeita ali, ó, pra ficar junto com o Duda e o Fabinho. Vem aqui dar a conta, Duda. Vai, calma aí, Fabinho. Vai, calma aí. Ah, eu tenho uma competição. Tentar pilotar o barco primeiro. Você tá vendo aí não, esquerda e direita? Tô, mas eu não consigo virar. Mas, você tem que voltar pra onde você quer ir e começar a pedalar, né? Será que o Fabinho tá ensinando a dirigir? Tá aqui, mas olha. Vai, vai, tá indo. Vai. Fiquei de frente, Fabinho. Vai. Vem pra trás, né? Não consigo. Vem você pra frente. Calma aí que a gente tá indo. Vai. Um, dois, três e já. Vai, Duda. Vai, Duda. Não mexa aí não, Duda. Deixa a parada 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 não, Duda. Os barquinhos estão empatados lá, bico a bico. O barquinho da Duda tá saindo de vantagem. Tá na parte de trás. Ele não consegue manter o controle. Ai, Duda, me ajuda. O patinho da Camila e do Fabinho disparou. Ih, vai ganhar o patinho da Camila e do Fabinho. Ih, vai ganhar o patinho da Camila e do Fabinho. Ae, o Fabinho Camila vai ganhar. O que é que eu já pensei, Duda? Merda, eu tenho que congelar, você que acerta, hein? Certo! Música Camila, Fabinho e Camila. E a equipe nos irmãos é seu, né? Vamos ganhar. Só acho, né? Ih! Isso é muito bem belo porque... É só acho, né? Vencedores, Fabinho e Camila. E em segundo lugar, o barco da Duda e da Roberta e da Ana. Eu quase morri. Meu Deus, Gia! O Fabinho é pré-adolescente. Agora vai manobrar aqui com esse vídeo. Então, galerinha, o Fabinho e a Camila ganharam. E nós morremos. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Muitos likes porque a gente sofreu muito, dói muito a perna. Se inscreva no canal de tchau. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para assistir a vídeo. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.